Eu posso confiar em você, que você não vai contar isso pra ninguém? Claro, pastor, claro, pode confiar. Ei, cadaiada, mas rapaz, ainda tem crédito aí pra vocês passarem mais essa vergonha. Ei, e não venha falar, porque não tem nada a ver. Olha aqui, ó. Tem tudo a ver, mas o mais interessante é você ficar duas horas, duas horas, mas ouvindo uma merda dessa. Ei, e a história é longa, viu? É porque aí é só um resumo, a história é longa. A história é tão longa que ele dá aquelas pausas, assim, pra pensar o que vai falar, mas que é engraçado, é. Bora ver o vídeo. Gosto muito de ficar sozinho no mato. Eu vi umas folhas, uma moita mexer, aí de repente vi uma cabecinha branca levantada no meio da moita. Era uma caveira. Eu fiz amizade com a caveira, já me encontrei com ela três vezes. Ela falou assim, se você não ser mais alguém, eu não apareço. Você sabe o que a caveira gosta de fazer comigo, irmãos? Apostar corrida. Mas ela, coitada, tem 630 anos. Toda vez que eu aposto corrida com ela, eu ganho. Aí você pode estar pensando, como é que a pessoa acredita numa coisa dessa gente? Essa gente acredita em Bolsonaro, então pronto. Beijinho no chifre, gadaiada.